Vamos ao Sabadão da Sorte, porque... É sorte, é a Precap. 15, 52, 08, 01, 47, 12, 48, 06. É sorte, é a Precap. E os sortudos que dividiram o combo de prêmios são... Carlos Henrique de Almeida W, do bairro Conjunto Aptacional São Camilo de Itapeva. Gil do Almeida M, do bairro Centro de Alto Taquari. E Maiane Rodrigues Zó, do bairro São João de Paratinga. E mais 92 sortudos bateram na trave com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 20 mil reais. Baixe o aplicativo agora mesmo. Compre e concorra. O próximo ganhador pode ser você. É sorte, é a Pecap. Esse é nosso! Serviço! E mais 92, 08, 02, 03, 03, 00, 03, 00, 03, 00, 03, 03, 00, 03, 00, 03, 00, 04, 02, 03, 00, 06, 02, 03, 00, 03,04,े7ys. Amém.